Oi gente, eu aqui de novo trazendo mais uma dica pra vocês E hoje eu estou fazendo aqui sabão líquido caseiro Muito simples, muito prático de fazer Eu já adiantei aqui pro vídeo não ficar muito pesado Eu vou ensinar pra você aí na sua casa Fazer um sabão em pó líquido De um sabão em pó eu transformei em sabão líquido O que você vai pegar, gente? Facinho, ó Eu peguei duas xícaras dessa aqui, ó Duas xícaras de sabão em pó, normalzinho Qualquer sabão em pó, gente Adicionei três colheres de carbonato de sódio Adicionei cinco colheres de álcool Adicionei, gente, cinco colheres de vinagre Qualquer vinagre, eu estou usando aqui o de álcool, que eu gosto, tá? De preferência o de álcool Adicionei uma colher de sal Aí, gente, eu peguei e trouxe tudo isso aqui pra essa panela Cinco colheres de açúcar Aí, tô aqui, ó Trazendo ao fogo pra quê? Pra derreter estudinho Depois que eu derretei aqui, gente Aí, adicionei 200 ml de água quente Aí, trouxe aqui pro fogo, gente E tô aqui, ó Derretendo esse sabão Gente, depois que derreter Você vai pegar aí, ó Qualquer detergente que você tiver Eu usei desse detergente minuano O azul E tô aqui esperando Derreter todas as coisas que eu coloquei aqui, gente Depois que eu levar ali, gente Eu vou adicionar Mais 2 litros de água fervendo aqui nesse sabão Gente, faz aí na sua casa Pra você ver a economia Você vai fazer mais de 2 litros de sabão Esse aqui é um dos sabões líquidos que eu faço na minha casa Porque eu faço de dois jeitos Mas eu vou ensinar vocês a fazer esse, tá? Esse aqui é ótimo também Aí, eu tô derretendo aqui Depois que eu não senti mais nenhum gruminho aqui na minha panelinha Eu vou levar ali na minha lata, gente E vou acrescentar Além dos 200 ml de água que eu coloquei aqui pra derreter o sabão Coloquei mais meio litro pra trazer aqui no fogo Então já significa que eu tenho 700 ml de água aqui dentro Já tá quase um litro, né, gente? E aqui, ó Eu comprei um sabão líquido Lá no mercado Que eu paguei caro, gente Olha No Ariel Ele limpa mesmo Mas você vai comprar isso aqui pra você lavar roupa na sua casa Um litinho desse aqui, gente É 700 ml Eu paguei, eu acho que 17 reais Nesse tantinho Mas eu vou turbinar ele Que com esse aqui, ó Dá pra mim fazer mais Três sabões Dá pra mim usar quase um mês inteiro Que eu vou fazer aqui pra mim usar lá na minha máquina Porque ele fica mega potente, gente Ele espuma mesmo Aí, ó Eu tô aqui derretendo Aquele sabão em pó que eu coloquei aqui, gente Vou levar ali pra minha vasilha Porque eu já não tô sentindo aqui Mas nem um gruminho A açúcar é um mega clareador Para tá usando candida Que boa Nas suas roupas brancas Porque ele só faz amarelar a roupa Além desse sabão ficar bom Você pode colocar aqui naqueles panos de prato encardido Nos panos de pia que você tem E você vai ver que vai clarear mesmo Eu coloquei cinco colheres de álcool aqui, gente Mas depois eu vou adicionar mais um copo de álcool Quando eu colocar ali É porque eu já misturei aqui na minha misturinha E tô aqui só dissolvendo ela Gente, sabão em pó desse jeito aqui funciona mesmo, tá? E eu costumo fazer aqui em casa Porque eu gastava muito sabão, gente Eu gastava quase cinco quilos de sabão por mês Setador de gastar dez tantos de sabão, gente Quarenta e três reais eu pagava na época Cinco quilos de sabão Por quê, gente? Porque essas máquinas que fazem tudo Elas gastam sabão em pó demais E eu, caso dos cachorrinhos E muito tapete que eu gosto de botar em casa Os cachorrinhos faz xixi Eu coria lá e dei ele em máquina E dei ele sabão Mas depois que eu aprendi a fazer isso aqui, gente Eu uso esse sabão em pó pra tudo Até pra limpar a casa Sem contar que o cheiro é maravilhoso Aí, depois de pronto Eu vou dar uma turbinadinha nele, né? Porque eu adoro o cheirinho Vou colocar aqui um leitinho de rosa Vou colocar aqui uma essência de tal Isso aí você põe se você quiser, tá? É opcional Mas eu já derreti aqui Vou ver se ele tá fervendo Quando ele estiver fervendo Aí eu vou levar pra ali, ó E eu já tenho aqui, ó Dois litros de água fervente Gente, até eu vou acender meu foguinho aqui Pra eu não ter certeza que ela tá Vai tá fervendo Você vê essa boca de cara Porque fica mais fácil, gente Esse meu fogão, ele era elétrico Mas ele caiu tudinho aqui Eu gosto de ele ser velhinho Agora tem que ser na barra, ó Essa chaleirinha aqui, nossa Aqui ela é muito boa Então aqui eu tenho dois litros de água fervente E aqui eu trouxe o meu sabão Nota tudo direitinho aí E você faz Gente, eu quero ajudar vocês Com essas receitinhas aqui Porque isso aqui faz uma economia tremenda Dá até pra gente comprar uma carninha Mais no final do mês, né? Porque eu não compro mais sabão em pó Não dou mais Eu acho que quando eu comprava Era quarenta e oito Quarenta e três reais Era caro Cinco quilos de sabão Que usavam no estalo Agora Com cinco quilos de sabão Se eu for fazer sabão líquido Com essas coisinhas que a gente usa É muito pouco, né? Bicarbonato de sódio Mas você paga quatorze reais Um quilo E você tem tudo com bicarbonato, né? Que nem eu ensinei aí Até remendar, gente Até remendar as coisas A gente remenda Eu remendei meu regadorzinho aqui, olha Eu já ensinei aí no meu canal, né? Como remendar, ó Que os cachorrinhos tinham mordido, ó Gente, ficou, ó Resistente Então a gente não pode, né? Tá jogando tudo fora Estragou, joga fora Vai acumular lixo na natureza Então a gente Quando não prestar mais Eu furo e planto um pé de flor E vai ficar bom Tá aqui, ó Já tá fervendo o meu sabão Já tá borbulhando Vou mostrar pra vocês, ó Fervendo mesmo, tá vendo? Fervendo mesmo Aí agora eu vou levar ali pra minha lata Minha água aqui já tá fervendo E vou potenciar o cheirinho dele Colocando ali uma xícara Do sabão Ariel Mas também pode ser qualquer sabão líquido Que você comprar, tá? Compra aí, gente Você abriu a embalagem aqui, ó Essa embalagem eu abri Mas eu vou colocar numa garrafinha Porque eu vou precisar E eu vou querer fazer mais Então Sem muita conversa Vamos ao que interessa Vou despejar aqui Nessa lá de cá tá quente Vou despejar aqui Esse sabão em pó Que eu já derreti Já levei ao fogo Ele talha? Não, gente Ele não talha, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Quando ele esfriar Ele vai ficar líquido mesmo Então vamos lá Trazer aqui pra perto, ó Tá aqui pra vocês verem Já coloquei aqui Agora eu vou despejar Junto aqui, ó O meu sabão em pó Que era Olha só, gente Ele dá até uma engrossadinha Olha como que fica isso aqui, ó Ô, gente Faz aí essa dica Que eu ensino pra vocês Essa dicazinha do dia a dia Que eu tô dando aqui No meu canal Lembrando que esse canal É o canal Vida e Arte Da Cida Bueno Curte, compartilha meus vídeos Deixa seu like Ativa o sininho Olha, gente Eu adoro essa essência de talquinha Aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Umas gotinhas Não mancha a roupa não, viu, gente? Pode colocar sem medo Vou colocar aqui, gente, ó Não vou colocar bem um Vou colocar aqui, ó Meia xícara, tá? Eu falei no copo Mas você pode colocar até meia xícara Já mudou ali, tá? Aí agora aqui, gente Eu vou colocar, ó Eu tenho um restinho aqui Fala duas tampinhas Mas eu vou colocar aqui Todo esse restinho Do leite de rosa Gente Isso aqui é o segredo Quando a gente vai dormir Num hotel Que os lençóis São cheirosos Olha Já misturei aqui A nossa misturinha Já coloquei aqui, ó O meu detergente No caso Eu coloquei o azul Porque eu quero fazer Que ele fique meio azulzinho, né? Porque esse aqui Ele é verdinho, ó Já trouxe aqui Já mexi, gente Agora eu vou vir aqui, ó Com os dois litros D'água fervendo Olha o tanto de sabão Gente Isso aqui vai me render Quase três litros de sabão E aí, ó Se eu fosse comprar Isso aqui A dezessete reais Cada litro Faz a conta aí Pra vocês verem Quanto você não ia gastar Quase sessenta reais Aqui Nesse sabão Turbinadinho Sem contar Que o cheiro Tá bom no mundo Olha, gente, ó Espuma Você está vendo aí, ó Vou mostrar bem Espera aqui Pra você ver A espuma Olha Olha aí, gente, ó Olha a espuma Que tá dando, ó Faz esse sabãozinho Aí na sua casa Se você não fez Você faz Que vale a pena Você economizar, né? Chega de nós Jogar nosso dinheirinho Suadinho fora Com coisa Até tem um restinho Aqui que caiu Sabão Eu vou aproveitar E jogar aqui dentro Chega de gastar dinheiro, gente Com Com coisa que a gente Pode fazer em casa Triplicar a nossa renda, né? Ajudar nossos maridos Porque aqui eu trabalho, gente Mas compra de mercado Quem paga é meu esposo E eu tenho certeza E eu tenho certeza Que ele fica feliz Comigo Toda vez que eu faço Essas receitinhas aqui, ó E coloco Pra dentro da nossa casa Pra economizar Que eu adoro fazer isso, né? A Bíblia diz assim Que a esposa sábia edifica a sua casa E a toda com as mãos derruba Então Toda vez que você faz alguma coisa Pra economizar Você tá sendo a mulher De provérbios Lá em provérbios 30 Lê lá O que que a mulher Sábia faz Ele edifica a sua casa Ela é como um navio mercante Que longe Vai buscar o sustento Nós temos que ser Essa esposa sábia, gente De provérbios Edificadoras Do nosso lar Levantar o astral Do nosso marido Das nossas famílias Com aquilo que a gente Sabe fazer, né? Aquilo que eu sei fazer Agora O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou ver Eu vou despejar aqui, ó Eu tenho já um litro ali Eu aproveitei esse litro de pinho só Aqui Até vou tirar aqui, ó Esse rótulo dele Que eu aproveito Todas as embalagens Pra mim Fazer as minhas coisas Aí Agora há pouco, gente Eu vou mostrar pra vocês Que aqui em casa Estava tendo umas moscas Indesejadas E eu resolvi fazer um negócio aqui Pra também Espantar essas moscas E aí Eu não tinha É Coloquei nesse vidrinho Aqui, ó Reaproveitando, né? Porque meus cabelos Usam muito creme Então eu uso muito sprayzinho Aí o que que tem aqui, gente? Nada mais do que Canela em pau E vinagre Você, ó Burriça assim, ó Em cima da mesa Em cima das coisas E as moscas Vão embora Que é chato esse negócio de mosca, né? Você tá comendo A mosca vem e senta, ó Não altera nada Não mancha nada Sua casa vai ficar limpa E cheirosinha Gente, essa foi mais uma dica Do seu canal Vida e arte da Cida Boendo Curte, compartilha Deixe o seu joinha Lá, ó Ativa o sininho Diz pra mim Se você já fez Né? Meus internautas aí Meus seguidores Se você já fez Essa receitinha Gente, aqui em casa Eu não desperdício nada Nem o café Sobra na garrafa Sobrou um copo Eu vou lá Preenche Vou lá na minha planta E molho as minhas plantas Com café Porque café faz bem pra tudo Café faz bem pra pele Café faz bem pra você Quando você não toma muito Não pode Nada pode ser exagerado Entendeu? Essa foi mais uma diquinha Aí do seu canal Vida e arte E eu vou Mostrar pra vocês aqui Vocês só esperam um pouquinho, ó Deixa eu dar uma mexidinha aqui Toda vez, gente Que você for pôr na máquina Vocês dão uma chacoalhadinha, tá? Porque como é sabão Aí você ativa Gente, mas isso aqui tá Tão cheiroso Você lavar uma roupa Com isso aqui E depois você ir lá E fazer aquele truquezinho Que eu ensinei pra você Turbinar o seu amaciante Não precisa mais Que jogar seu amaciante na máquina Vou ali só um pouquinho Pegar O meu funilzinho Colocar aqui pra vocês Vê como que vai ficar Fica aí Eita, demorei Mas eu cheguei, ó Tem essas garracinha aqui Que eu costumo achar e guardar Gente, olha Vou despejar aqui O meu sabão líquido Que tá quente pra caramba Vou pegar aqui Esse paninho aqui, gente E vou despejar aí Que vocês veem, ó Como que fica Vocês tão vendo aí, ó Gente, faz Faz ideia de como ficou cheiroso Esse sabão Você vai lavar seu lençol Sua toalha de banho Sem contar, gente Que o vinagre Ele vai deixar sua roupa macia Vai deixar sua roupa macia Olha o tanto isso aqui faz espuma Ô, macia Até deu uma viradinha aqui, gente Que eu sou meio exageradinha assim mesmo Tá vendo aqui, ó A corzinha Tá até dando encolhidinha aqui No nosso litro Porque é de plástico E o trem tá quente Mas aí na sua casa Você pode guardar, gente Depois que esfriar também, tá? Precisa fazer assim Igual eu, não Colocar Aí, não Mas é que eu sou meio assim mesmo Eu queria mostrar pra vocês A cor que isso aqui vai ficando Vocês tão vendo aí, ó E tá encolhendo um litro aqui Gente, olha Esse litro aqui Olha a espuma disso aqui, gente Olha Olha a espuma disso aqui, ó Agora até vou aproveitar aqui Com essa espuminha que sobrou aqui, ó Vou lavar o meu paninho de pia, ó Ó, gente, olha Às vezes a gente vai lá na nossa maca Nós colocamos sabão E nós queremos que ele faça espuma Gente, nem sempre espuma limpa, tá? Olha aqui, ó Isso aqui já tava feio Aí eu vou aproveitar aqui, ó Essa espuminha que sobrou E vou Vai deixar esse paninho aqui De eu limpar o fogão Limpar a pia Limpar meu fogão a lenha Que eu gasto um pano danado, gente Tanto eu como meu esposo Quando a gente vai lavar Às vezes nós pegamos o paninho ali Quando nós ver, tá tudo sujo Então é isso aí, gente Essa dicasinha de hoje pra você Eu falei que eu ia mostrar Tem outro jeito que eu faço também, ó E tá dando espuma, tá vendo? Me rendeu 3 litros Com 2 xícaras de sabão em pó E 1 xícara de Sabão líquido Mais um cardiquinho de açúcar Mais um tiquinho de sal Mais um tiquinho de vinagre Esse cheirinho que eu coloquei, gente Se vocês tiverem, tudo bem Se vocês não tiverem, ele já fica cheirosinho Tá vendo aí? Agora eu vou dar uma lavadinha aqui Até dar uma esfriadinha Não encolhe tanto minha garrafa Mas ficou até bonitinho Olha aí, gente Olha aí, fuma Faz aí na sua casa Faça essa economia aí pra sua família Eu tenho certeza que Quem quiser vai gostar, tá? Tô passando pra vocês Aquilo que eu faço em casa Que eu gosto de fazer Meu marido fica tão feliz Ele fala assim, ó A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Que o marido da mulher sábia canta as braças A sua grandeza, né? Edifica todos a louva Então, meu marido Eu tenho certeza que ele me louva Nas praças, pros amigos Pra minha família Dizendo que eu sou uma esposa sábia Econômica, né? Graças a Deus, gente Eu vivo tão bem Doze anos de casada Olha, gente Olha Olha aqui, olha Olha, eu vou tirar aqui, ó Só pra me mostrar a textura Que isso aqui vai ficar Depois que, ó Tá vendo aqui, ó Essa é a textura Me diz se isso aqui não vai limpar, gente Isso aqui é uma maravilha Aí eu tenho certeza Que o meu esposo, ele fala assim, ó A minha esposa é uma benção Dentro do nosso lar E é isso que nós temos que ser, gente Nós temos que ser uma benção Dentro do nosso lar Com nossos maridos Com nossos filhos Pra nossa família Né? Agradecida a Deus por tudo Olha, gente Vocês viram? Que o meu paninho tava encardido, gente Esse paninho tava escuro Olha Só esse pouquinho que eu já deixei aqui Já deu uma clareada Eu sei que você vai fazer aí Do outro lado Esse Esse sabão Eu quero mostrar pra vocês, gente O sabonete Que eu fiz De morango Como que ficou Olha, gente Eu já tirei da forma Ele tá até secando Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Olha Olha que belezura Que ficou Ô, gente Tão cheiroso Olha que lindeza Que ficou isso aqui, ó Esse aqui Eu dei a receita aí pra vocês, né? O sabonete com suco tangue Gente Pensa que é cheiroso Eu até lavo louça, gente Lá arei minhas panelas Vou mostrar aqui Que eu fiz nos copinhos, ó Pra quem não tem Essas forminhas Ele ainda tá aqui Eu ainda tenho que desenformar Esse aqui, ó Que bonitinho Ô, meu Deus Eu sou apaixonada, gente Tem dia que eu Converso sozinha Com as minhas coisas Olha Aqui, ó Nos copinhos de café Aí eu vou lavar aqui, ó Pra dar um acabamentozinho Sabe aqueles copinhos de café Copinhos de chá Que você compra lá, ó Você pode tá fazendo Um sabonete bonitinho desse aí Presenteando alguém Nesse Natal, né? E até a sua casa Fazendo aí pra sua família Eu ensinei como que faz As embalagens Agora Eu falei pra vocês Que ia ensinar Ó, só pra vocês Terem uma ideia Olha aqui, ó Eu peguei um sabonetinho E coloquei aqui Sabe pra quê, gente? Parei as minhas panelas Que eu gosto das panelas Bem areadas Vou mostrar pra vocês Como que fica Sem contar Que esse sabonete Dá uma espuma Ele é bom pra tudo Gente, eu uso sabonete Praticamente pra tudo Mas não vai cheirar os copos Não, gente O copo não fica Com cheiro de sabonete Eu vou mostrar pra vocês Uma panelinha aqui Pra até velhinha, gente Olha A bichinha até quebrou O cabinho aqui, ó Olha o brilho Dessa panela, gente Com sabonete Tá vendo, ó Olha Olha dentro Como que fica Gente, panela minha É assim, ó Ela tem que brilhar Por dentro e por fora E você quer saber Como que a panela Fica bem areadinha Sabe qual é o truque? Vou mostrar pra vocês, ó Quando você vir aqui, ó E molhar a panela E ela não ficar Com respingo d'água Aí ela tá bem areada Isso eu areei com esse sabonete Você é doida? Se tá bueno arear a panela Com sabonete Gente, sabonete é bom pra tudo Sabonete é bom pra gente tomar banho Sabonete é bom pra limpeza Da nossa casa Sem contar que é feito Por nós, né? Que rende aí Sabonete Desentorbinado Vou mostrar mais outra Panelinha aqui, ó Olha, gente Olha o brilho disso aqui, ó Agora você fala pra mim Se não vale a pena Você ir fazer uma comidinha gostosa Pegar uma panela brilhando Desse jeito Gente Eu amo as minhas panelas Tem que tá brilhando O caneco que eu tomo água Ele tem que tá brilhando Coloca ali no bebedor Olha aqui, ó É velhinho, ó Tudo amassadinho, tá vendo, ó Mas me diz assim Se não é gostoso Uma pessoa chegar na sua casa E tomar água, hein Tomar água com caneco limpinho, né, ó Não tem cheiro de ovo Não tem cheiro de sabonete Olha que lindeza que fica Então faz isso aí, ó Tudo areadinho, ó Com sabonete Tudo velhinho, tá vendo, ó Isso aqui é canequinho velho Que eu tenho aqui Até eu tô separando Umas coisinhas mais velhas Quando a gente fazer a cabana Aí eu vou levar pra lá E o meu pai tá muito emocionado E já tá assim Torcendo pra nós fazer a cabana E a cabana Nós vamos trazer uma pessoa lá do Ai, meu Deus Vou falar Ceará Pra ela ficar uns dias aqui em casa E a gente conhecer ela pessoalmente Que eu conheci ela Que é a Francisquinha Minha querida Francisquinha Abreu Minha seguidora, né Oi, gente Eu sou tão feliz Eu tenho seguidora Até criança No meu canal Eu tenho seguidora aí O Luquinhas O Luquinha é minha paixão Meu vizinho aqui de fundo A criança de 10 anos Que me acompanha Ainda comenta aí nos meus vídeos, né Então é tão bom, gente A gente saber Que a gente tem pessoa Que ama a gente Eu sou meio estabanadinha Do meu jeito Mas, olha Eu sou tão feliz Com as pessoas Que eu tenho na minha vida Que Deus tem colocado Pessoas maravilhosas Através da internet Eu conheci a Francisquinha A Francisquinha Eu vou trazer a Francisquinha Aqui pra minha casa Ela vai vir de avião Toda despesa paga pela gente Porque eu quero conhecer a Francisquinha E quero dar uma oportunidade pra ela Ensinar algumas coisas pra ela E também aprender com ela, né Porque a gente Tá sempre aprendendo com as pessoas Ela é uma artesã também Ela faz vasos de planta Vasos de cimento Um beijo pra você Meu amor Minha rainha Minha princesa Minha mãezona Ela diz que eu sou uma mãe pra ela Mas ela é uma mãe pra mim Então a Francisquinha Nós vai trazer ela pra cá Nós vamos pagar Passagem dela de avião Viu, Francisquinha Já vai vendo aí Que depois do Natal Deus quiser Vai dar tudo certo A gente já tá providenciando Pra trazer você aqui Pra nossa casa Pra nós poder construir Nossa cabana Porque enquanto a Francisquinha Fica aqui em casa Olhando meus cachorrinhos Nós estamos construindo lá Depois que nós construir Nós leva a Francisquinha Pra passear E eu não sei não Se nós vamos deixar a Francisquinha Embora A Francisquinha é uma seguidora Uma pessoa maravilhosa Que eu conheci Através da internet Através do meu grupo Que eu tenho um grupo Irmãos na Fé e no Amor Onde a gente Fala da palavra de Deus Coloca as coisas de Deus Né Então Nós vai trazer ela Primeiro pra nós Conhecer ela E segundo Porque eu tenho certeza Que ela falou Que a hora que eu precisasse dela Ela ia me ajudar Então como eu não quero Levar minhas bencinhas Enquanto a cabana Não estiver pronta Lá pro sítio A Francisquinha Vai ficar aqui cuidando deles Enquanto eu Mais o Zé Nós vai construir a cabana E vocês vão acompanhar tudinho Tá bom Gente Beleza Obrigada por você Que tá aí Que eu falo demais Mas ó Canal Vida e Arte Da Cida Bueno Curte, compartilha Deixa seu like Ativa o sininho Diz aí pros seus amigos Passa essas diquinhas Faz você na sua casa Ó E fica comigo Não me abandona não Tá bom Tchau E aí E aí Obrigado.